O Hamilton é suíno-cultor em Braço do Norte. Neste ano, ele teve uma boa notícia. De janeiro a agosto, Santa Catarina vendeu para a China 104,8 mil toneladas de carne suína. Números que impactam diretamente na produção dele por aqui. A produção em si não aumenta muito, né? Não aumenta, na verdade, porque é um ciclo constante. Então, a gente não consegue ter esse aumento. Porém, o preço do suíno, sim, está crescendo com a medida que as exportações vão crescendo. A gente está sendo melhor remunerado. E acredito que por um curto, médio e talvez até longo prazo, a gente consiga ter um valor mais significativo no suíno. Os números representam cerca de 41% de todo o faturamento com suínos exportados pelo Brasil. Mas a boa notícia não é apenas para os produtores de porco. A carne de frango também apresentou bons resultados. De janeiro a agosto, foram 909 mil toneladas vendidas para o mercado externo. Um aumento de 20% em relação ao ano passado. Um dos motivos para Santa Catarina estar indo tão bem no quesito exportação é a qualidade do produto. Nosso estado é reconhecido por investir na saúde dos animais. Um atrativo a mais para o mercado internacional. A qualidade da carne suína, a qualidade do frango de Santa Catarina é muito boa. E a outra questão, principalmente por causa da carne suína, é a questão que nós somos livres de febre aftosa, reconhecidos pela OIE, sem vacinação, temos um trabalho de barreira sanitária já há bastante tempo. E isso fez com que agora nós começássemos a colher, vamos dizer assim, esses louros dessa questão única no Brasil. Juntas, a carne suína e a de frango aqui de Santa Catarina alcançaram um faturamento de 2 bilhões de dólares nos primeiros oito meses de 2019. A expectativa é de que esses números continuem aumentando até o final do ano. É que aumente, esses números devem aumentar. Ainda ontem foi anunciado que a China botou mais uma parcela das suas reservas de carne suína no mercado. Isso exatamente para quê? Ela está colocando reservas. Como é um país um pouco mais adiantado, eles sempre estão à frente, eles têm reserva de carne, eles têm reserva de grãos, eles têm muitas reservas. Então eles já estão colocando, essas reservas estão acabando. Eles não vão deixar acabar, então o que acontece? Eles vão procurar mais mercados. Mas a Adira alerta os produtores para que não façam grandes investimentos. Segundo ele, apesar de o Estado viver um bom momento na exportação, a qualquer hora o cenário pode mudar, principalmente se a China se livrar da peste suína africana e voltar com a produção dos animais. Disso, o Hamilton já sabe e está consciente sobre a expectativa para os próximos anos. O plantel eu não penso em aumentar não, penso em manter o que eu tenho, com uma genética boa, com uma produção boa, uma sanidade boa, que é o que a gente precisa para Santa Catarina, principalmente, que tem um status sanitário muito bom. Então penso em fazer tudo isso, porém aumentar o plantel não.